Todo final de ano as pessoas fazem planos. Ano que vem eu vou fazer dieta, vou estudar, eu vou começar a malhar, arrumar um namorado, trocar de emprego. Mas vocês acham que recomeçar tem época certa ou qualquer tempo, é tempo de recomeçar? De verdade, muitas pessoas têm muito medo do novo, porque o novo assusta. Tem alguns pesquisadores que falam que quando nós estamos na zona de conforto, os neurônios se alinham. E quando nós saímos dessa zona de conforto, que tem o novo, os neurônios ficam todos bagunçados dentro do nosso cérebro. Por isso que gera esse processo de angústia. Então, dentro da psicologia, é muito comum o processo de angústia levar você para outro lugar. Então, recomeço, às vezes, assusta e muito. Eu acho que qualquer recomeço, mudança, dói sair da zona de conforto, dói um pouco. Tem gente que morre sem se mexer um milímetro dali de onde nasceu. Enfim, não estuda, não evolui. Eu acho que dói, então, mas é uma dor que evolui, faz a gente progredir, eu acho. Em todas as maneiras. E essa dor pode gerar um arrependimento depois. porque a pessoa que fica na zona de conforto pode passar uma vida procurando essa segurança, porque é aquilo que a gente tem lá dos nossos antepassados, de a gente ficar seguro. Então, as pessoas querem ficar seguras e passam uma vida, muitas vezes, procurando essa segurança. E depois podem se arrepender. Ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, né? Então, essa segurança também pode gerar. Lá na frente, pode ter um... Você pagar um preço por isso também. Arrependimento. Eu acho que, na maioria das vezes, a pessoa se arrepende. Por que eu não tentei? Por que eu não fui fazer isso ou aquilo? Gente, eu sou só Camila. Ela é nutricionista, outra psicóloga. Estou até com medo de falar alguma coisa. A Karina, que fala super bem, eu não sei, gente. Eu sou aquariana, duplamente aquário, com ascendente em Libra, aérea, sempre procurando novo. Eu não tenho medo do desconhecido, entenderam? Então, eu sou mais topetuda, sabe? Como é que eu explico para vocês? Mas em algumas coisas. Outras eu fico nas raízes mesmo, porque eu quero o conforto, sabe? O conforto que vocês estavam falando, aquela coisa morninha e gostosa, que cheira a infância. Eu tenho isso também em alguns âmbitos, mas é complicado mesmo o que vocês estão falando. Uma coisa que me chamou a atenção na fala da Vivi, que é assim, tem uma médica, que ela trabalha com cuidados paliativos, com pessoas que são próximas a morrerem. E ela fala que as pessoas, quando estão no leito de morte, elas se arrependem muito mais das coisas que elas não fizeram do que as coisas que elas fizeram. Então, assim, tem algumas músicas que fazem com que nós reflitamos sobre as questões, que assim, o quanto que eu poderia ter amado mais, poderia ter aproveitado mais, poderia ver o sol se pôr. E, às vezes, nós esquecemos isso por conta da correria do dia a dia. E sempre o novo recomeça como se zerasse mesmo, resetasse e vem todo esse processo de esperança. Mas, em contrapartida, tem muitas pessoas que deprimem muito, porque faz uma reflexão do ano todo. E assim, quantos amores eu perdi? Quantas pessoas se foram? Quantas conquistas eu não consegui? Processo de frustrações e uma série de coisas. Mas, assim, tem pessoas que amam esse final e tem pessoas que odeiam e tem pessoas que amam. E isso eu acho que é interessante. Jéssica, isso depende muito da lente que a pessoa enxerga as coisas, da forma positiva ou negativa. Porque uma coisa pode dar errado e você enxerga como um crescimento. Então, depende da forma como a pessoa enxerga, positivamente ou negativamente. Trabalhando muitos anos nas redes sociais, fazendo vídeos, lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. E o que eu tenho percebido, assim, que eu, como nutricionista, eu tenho os programas online, inclusive, quando eu vou falar para a minha audiência sobre, por exemplo, a pessoa está querendo emagrecer. E eu estou lá falando para ela, olha, faz isso que você vai emagrecer, falando sobre algum curso meu. Na realidade, é assim, quando a pessoa quer alguma coisa, ela está confortável onde ela está. É difícil ela tomar a decisão de ir lá e fazer as abdominais para ter o corpo que ela quer, ou a saúde que ela quer. Então, normalmente, quando a gente fala, a minha fala, muitas vezes, é falar na transformação. Porque, se eu falar do processo, muitas pessoas vão desistir. É a mesma coisa, que as pessoas não querem, então, fazer as abdominais. Elas querem a barriga tanquinho. Então, muitas vezes, elas não dão esse passo além. Então, eu vejo isso muito na minha área, que as pessoas, se eu começo a falar tudo o que elas têm que fazer para chegar no corpo que elas querem, elas desistem. Elas preferem ficar confortáveis onde elas estão. Mas tudo dá trabalho. Se você vai procurar um emprego novo, você vai ter trabalho em procurar uma vaga e tal. Se você quer malhar, se você quer ficar com o corpo legal, fazer dieta, dá muito trabalho. Eu vou no processo, gente. Vocês sabem aí. O pessoal que me segue há bastante tempo já, com o meu canal do YouTube, eu já pego o cerne devagarzinho. Vocês são muitas mulheres, e alguns homens também, que me falam, para de falar, Camila, que lá, meus amores de mulheres, são homens também, que se cuidam. Mas eu vou no processo fazendo junto com elas. Entendeu? E elas gostam do processo. E não só de falar assim, nossa, fiquei bonita. Não. Camila, está melhorando visivelmente a minha pele, a minha autoestima, o que eu acho o máximo de vocês falarem. Desculpa, gente, hoje eu estou fanha. As meninas me pegaram fanha. Hoje, para conversar, e eu não queria ficar longe delas. Obviamente que não. Mas o meu é o processo. O seu é o final. O meu é o processo. É. O que as pessoas muitas vezes não entendem, parece que é algo complicado de se fazer. Parece que é algo muito distante. Mas, se você começar a colocar algumas coisas no seu dia a dia e pensar... É claro, as pessoas são muito imediatistas. Elas decidem que querem ter um corpo bonito e elas querem isso para daqui a um, dois meses. Existe um processo. Então, igual você está falando, existe um processo. Então, se elas começarem a colocar algumas coisinhas no dia a dia, não é difícil. Só que não. Porque quando elas pensam que tem... Elas começam a ver tudo, um monte de coisas que elas teriam que mudar e isso cansa. Isso é desconfortável. Cansa. Quando eu falo para eles, gente, eu tomo um copo de... Meio copo de água com alho partido para liberar a alicina pela manhã. Ai, mas... E eu já avisei. Falei, não, você não vai cheirar mal. Porque a água, você não vai mastigar o alho. E você, de manhã, vai com um chicletinho na boca. Ai, não, eu vou cheirar mal. Elas já se incomodam com alguma coisa que elas nem tentaram. Entendeu? Com o empecilho. Sim, muitos empecilhos. E assim, mas isso é muito comum na vida. Porque eu sempre uso muito uma frase no consultório que é assim, motivação não promove a ação, não procede a ação. Então, assim, quanto você está motivada, mas o quanto que você vai ter que ir necessariamente sem vontade para uma academia, começar uma dieta e tudo mais, para ver esse resultado. Quem tem vontade para academia, gente? Ai, ninguém. Sorry, eu acho que é só a pessoa menos... Eu acho que é só a pessoa menos... Tem que ir. Tudo certo. Sabe, cláusula pétrea da Constituição? Sim. É, tem que ir para a academia. Não existe... Hoje eu estava mal, não fui... Nossa! Sabe quando você dá a chibata da meia-culpa nas suas costas? O que não pode. Não pode. Você também tem que ter períodos de descanso. Não é? Mas é o processo de equilíbrio. Porque quantas pessoas, assim, elas se sentem culpadas e responsáveis por não irem, e as outras, ah, tudo bem. Quando eu chegar mais para o fim da vida, eu faço uma atividade física, eu como corretamente. Mas o equilíbrio, a gente... Eu não sei, mas com a maturidade a gente começa a perceber que a chave do bem-estar é o equilíbrio, que não é fácil. Você pode equilibrar, você pode trabalhar, você pode se divertir, namorar, você não precisa fazer só uma coisa. Dá para você comer, não abrir mão de tantas coisas. A Viviane mesmo dá essas dicas. Você não precisa abrir mão de tudo. Eu nunca vou tomar um choppinho, tomar um vinho. Você pode, sim. Você sai comigo, você sabe, né, Carla? Sim, ela toma chopp, gente. São as pessoas que tomam chopp, né? Sim, come uma batatinha. Você não precisa viver dieta sete dias na semana, porque a vida tem pequenos prazeres, e a gente não pode abrir mão deles, porque a vida é muito curta. Então, esse equilíbrio não é fácil de atingir. Eu, assim, quase com 40, consegui atingir um equilíbrio nas coisas, nas atividades, porque antes eu vivia de dieta, também me matava, dava dez tibatadas quando eu não ia na academia. E, se você está gripada, não vai, pronto, não vai, o mundo não vai acabar por causa disso. Mas é que nós, mulheres, aí a gente vai se embrenhar num meio muito grande nosso aí. Você tem que acordar, porque você vai desligar o alarme, abrir para a funcionária, dar alimento para os seus peludinhos lá embaixo, que uma tem remédio. Então, tudo isso a mulher se cobra. Não é apenas academia. Como é que eu não acordei para fazer tudo o que eu deveria fazer? Entendeu, gente? É complicado, não é? A gente entra em outra seara, em outra esfera aí de nós, mulheres, com a idade que nós temos, com as responsabilidades, filhos ou não. Não é assim? É verdade. Eu tenho filhos de quatro patas, mas é a única coisa que não dá para abrir mão, no sentido de que a gente tem que cuidar. Eles têm os horarinhos deles. Então, se eu vou a algum lugar, eu tenho que já... Por exemplo, eu vim aqui, eu já tratei de todos, passeei, dei ração e vim para cá. Então, a minha chibata foi, claro, porque eu não fui na academia, mas principalmente pela responsabilidade que eu tenho enquanto vocês vão convir mãe deles, não é assim? E aí fica complicado. A vida da mulher abraçando os objetivos da Vivi, enquanto nutre nossa situação física, corpórea, bonita, como Vivi, né? Como nós, né, mulheres? Todos nós. Como todas nós, abrange muito mais coisas, muitos âmbitos, não é verdade? E essa cobrança que a gente está falando, que a gente se cobra demais muitas vezes, eu acho que, o que a gente estava comentando, agora, no final do ano, parece que vem à tona feito uma avalanche, porque as pessoas se cobram, eu tenho que estar magra, eu tenho que estar feliz, eu tenho que comemorar. eu não sei se é uma cobrança social e muita gente deprime, não? Nossa, demais. É muito comum, até psiquiatras, consultórios, psicológicos, não fecham nessa época do ano, porque tem pacientes, que eu falo, que se dão alta e tem outros que ficam indo quase diariamente, porque deprimem mesmo, por conta de todo esse histórico de vida. E, puxando um gancho do que você disse lá atrás, eu achei muito interessante, é que cada pessoa, ela responde de uma forma, daí nós podemos também entrar nesse processo de resiliência, por conta de todo o seu histórico de vida, você terá uma resposta diante de uma perda, diante de um término de um relacionamento, então, tudo isso sempre vai depender do processo de motivação, quanto que eu me sinto motivada para fazer uma dieta, quanto que eu me sinto motivada para ir, qual que é o meu histórico de vida, quem que me reforça? Ok, eu vou lá e vou começar a fazer dieta, ai, por quê? Olha só essa cinturinha, não, eu estou com sobrepeso, eu preciso, daí você vai na casa da avó, nossa, mas, então, tudo isso contribui, nós temos muitos reforçadores, que às vezes dificultam para que nós conseguimos mesmo desenvolver todo esse processo e achar o equilíbrio de verdade é a chave do sucesso, mas quem no mundo atual consegue ter esse equilíbrio? Nós pegamos nosso celular a todo momento, é uma notícia nova, então, eu falo que essa geração está transformando as pessoas cada vez mais ansiosas, porque essa sensação de perder tempo, como assim? Nossa, são 10 horas, eu não levantei, não fui na academia, não dei comida para os meus peludos, não fiz nada, mas é porque eu não estou bem, então, vem essa geração mesmo, workaholic, sou viciada em tudo e não para para fazer nada, e hoje em dia a gente tem muito mais atividades do que há 20 anos atrás, e muito mais informação, então, a gente fica meio pirado, porque a gente quer absorver tudo e não dá, a gente tem que ter uma peneira. E essa sensação, hoje em dia, minha mãe, que é super mística, que estuda muito astrologia, que ela fala que o tempo está menor, realmente, do que as 24 horas dos nossos anteriores. As mulheres, elas estão, as 24 horas, como eu havia dito para vocês, elas parecem ser 16 na minha cabeça, a gente juro. Está muito difícil, você tem que ter um corpo bonito, tem que malhar, você tem que estar bonita e apresentada, você tem que receber aos seus na sua casa, você tem que namorar seu marido. Sim! A Jéssica está louca para contar sobre isso. você tem que dar cuidados para o seu filho conversar com ele, em uma época de vestibular, que ele está em uma ansiedade tremenda. Então, tudo isso deixa a mulher em ponto de ebulição e, muitas vezes, elas entram em estado de pânico. Eu entrei há um tempo atrás e não contei no canal. Eu pensei que eu fosse morrer. Sim, e não, e a sensação de pânico, a pessoa está, ela sente que, assim, não, falta ar, ela fala que eu estou vendo a morte, mas, assim, o pânico é porque, com certeza, o seu corpo veio dando sinais, Camila, para, Camila, para. É um dia que o coração bateu um pouquinho mais forte, outro dia que você levantou e teve uma tontura, outro dia que você teve muito pensamento intrusivo e, daí, chegou uma hora que o seu corpo gritou, Camila, para, porque, senão, por isso que vem essa sensação de morte, que é essa crise do pânico. É o topo da árvore mesmo. Os galinhos são as ramificações da ansiedade, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC também é um nível de ansiedade. Olha, gente, já está aqui, aquelas que já estão em um nível de ansiedade. Eu pensei que eu fosse morrer. Eu deitei na minha bancada de trabalho, baixei a cabeça. Quando o Marcelo chegou do consórcio, eu falei assim, eu estou morrendo, me leva para o hospital, eu estou morrendo. Mas é essa a sensação. Quem tem crise de pânico, a cabeça manda o recado para o corpo, estou morrendo. E, realmente, você tem essa sensação. De morte. E olha que interessante, a gente está falando aqui de diferentes áreas. A Jéssica falando aqui que, na área dela, os psicólogos nem tiram férias nessa época do ano. Sim, alguns não. Alguns sim, dependendo da sua cartela de cliente. E, na nutrição, o que acontece é que, agora, em dezembro, o pessoal dá um tempo. Não, o pessoal dá um tempo. Festas. Sério? O pessoal não vai lá, vão emagrecer para o Natal. Tanto é que, essa época do ano, eu dou férias para a minha secretária. Que eu dou conta de tudo, porque os pacientes vão desmarcar. Mas, quando vira o ano, em janeiro, é o mês que eu tenho a maior procura, que eu tenho mais... Lista de espera. Porque, justamente, é aquele negócio do recomeço. Então, vira o ano, as pessoas fazem novos votos até chegar o carnaval, claro. Sim. Porque daí para a dieta de novo. Aí, depois, até a Páscoa. E o ano inteiro, as pessoas esperam alguma data para ter, no meu caso, na área de saúde, de nutrição, para ter um recomeço. O esquecimento e o protelar também. Numa festa paga como carnaval. Ah, vou beber todas, comer tudo e comer todas. Na quarta-feira... Ai, 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 Carlinhos. Na quarta-feira, de cinza, já quer estar magro. Sim. Fé sóbrio. E já vai confessar, né? Pele boa. Pele boa. Magro. Se intoxicado. Se intoxicado. Sim, equilibrado emocionalmente. Sem ressaca moral de tudo que aprontou no carnaval. Encerrando essa conversa um pouquinho, voltamos no próximo bloco. Nós vamos falar sobre projetos. Quais são os seus para o próximo ano ou até mesmo para agora mesmo, né? Um beijo e já voltamos. E é isso aí, amores. Voltamos. Público meu, da Vivi, da Jéssica, da Ká. Nossos públicos, né? Porque vocês se dividem muito. E nós abriremos esse quadro falando sobre projetos. Inicialmente, você, Vivi, quais são os seus projetos para o 2020? Número simbólico. Olha, eu tenho... Você falou, né? Que você é aquariana. Eu não entendo muito esse negócio de astrologia. Eu sou escorpiana. Pelo amor de Deus! Tenham cuidado com ela. Eu nem vou falar que você me não sou, então. Eu não vou falar. Também não. Mas eu não sei, mas eu sei que eu também adoro novos recomeços, novos desafios, oportunidades. Eu sou viciada nisso. Para 2020, eu acho ótimo ter que compartilhar aqui, porque dizem que quando a gente compartilha, é mais fácil de se tornar realidade, não é verdade? Na verdade, você joga pro social. Então, assim, Jéssica, você não falou que em 2020 você abriu um canal no YouTube? Exatamente. Tem um processo de cobrança. Enquanto vem a cobrança, você se compromete com o social, porque se comprometer só com a gente, às vezes, é muito complicado. Então, o que eu tenho de projeto para 2020? Mas eu já estou trabalhando nesse projeto, tá bom? Mas vai estourar em 2020. Eu tenho os programas aí direcionados para o pessoal que procura emagrecimento, saúde, mas eu estou com projetos também de fazer um curso para nutricionistas. Então, esse é o meu novo projeto. Porque, assim, quando eu começo, quando eu estou trabalhando com alguma coisa por muito tempo, eu já quero fazer coisas diferentes, sabe? Eu não consigo ficar muito tempo fazendo sempre a mesma coisa. Uma mulher avant-garde. Sim, avant-guarda. Isso fica muito bom. É isso que a gente quer passar para vocês. Então, eu estou com um projeto já montando aí um curso para nutricionistas. Um outro projeto que eu tenho, eu tinha para esse ano, mas não foi dessa vez. Quem sabe o ano que vem. Eu tenho uma vontade muito grande de morar no exterior com os meus dois filhos. Porque eu já morei no exterior, mas isso antes de ser mamãe, né? E eu tenho muita vontade de voltar para lá. E agora que eles estão maiorzinhos, mais independentes, não totalmente, né? Mas, enfim, eu tenho esse projeto. Quem sabe até o final do ano. Eu quero passar um tempo. Não digo que é para sempre, sabe? Mas um tempo com eles fora. Fico muito feliz com esse projeto. Porém, assim, como assim você vai nos abandonar, né? Nem beijando. Eu já estou indo embora. A gente tem a internet aí que aproxima as pessoas. Ah, mas eu sou aqui. Até que vocês falam, Jéssica, você não faz atendimento online. Eu gosto disso, sabe? De contato. De oferecer um lenço quando você chora. Mas, assim, vou levar vocês comigo para lá. Sim, para onde? Para onde você vai? Era, a princípio, para Londres. Eu já morei em Londres, né? Mas, eu tenho passaporte italiano. Então, só que agora está com esse negócio do Brexit. É assim que fala? Karina. Karina, que é a nossa professora de inglês. E eu vi hoje uma reportagem que realmente parece que vai acontecer o Brexit, né? E aí, eu já não vou poder mais... Porque aí eu não conseguiria entrar para trabalhar legalmente lá. Então, eu vou ter que procurar um outro país. Eu não sei ainda qual. Algum lugar na Europa, mas eu não sei qual ainda. Eu vou para a Espanha o ano que vem e quero conhecer a Marrocos também. A Europa é maravilhosa, né? Então, quem sabe? Depois eu te conto. Parece que a Espanha é um maravilhoso país, até por conta do clima e da língua também. Uma sugestão. Perfeito. Vou pensar. Com carinho. Com carinho. Madri, Barcelona e toda aquela região. Depois eu te conto. Perfeito. E seus projetos, Camila? Gente, meus projetos, eu quero continuar nessa vibe minha com os meus inscritos, que são meus amigos praticamente. Uma pena não poder tê-los comigo. E estou ligada muito na área familiar. O Tomás está indo embora agora, vai morar fora. É aquela síndrome do ninho vazio. Vou ter que trabalhar isso muito na minha cabeça. Mas, paralelamente, trabalhar com o meu público também, com tudo o que eles pedem. E não entrar em pânico quando tudo vira um caos, porque assim ou é, e a gente tem que saber lidar. Mas eles sabem que eu sei lidar. Eu canto Segura na mão de Deus. Vamos lá, menina. Vamos lá, público. Segura na mão de Deus. Pois ela... Ela o quê? Ela te sustentará. É assim que a gente tem que fazer. Vai precisar do botox. Vai precisar. Na testa. Entendeu? Mas está tudo bem. Então, eu acho que é vibe positiva, como eu sempre fui. E não esmoreço por nada. Então, não tem grandes mudanças. Só tem uma continuidade no bom que está sendo. Porque eu criei o bom para mim. Entendeu? Porque eu não sou derrotista. Porque eu não bato a chibata. Eu acho que cabe a você fazer o seu presente, o seu momento hoje, bom para ele continuando. Não precisa de grandes mudanças. Entendeu? A gente cria, não é? Exato. Karina, você, amiga. Também continuar nesta vibe. A gente tem uma história um pouco parecida, não é, Ká? Que você também era advogada. Nós duas advogadas. Eu era advogada. Olha, eu não sabia. Eu não sabia. Novidade. Muita gente não sabe. A Ká também era advogada. E praticamente foi um recomeço. Porque eu detestava. Eu gostava da faculdade. Eu detestava advogar. Também, gente. A Zê é uma defesa oral. Era triste. E aí me tornei professora de inglês. E essa coisa de escrever sobre cinema e séries era um hobby que se tornou profissão. E ocupação. Eu nunca tinha feito vídeos na vida. E acabei amando, porque a gente vicia. E aí comecei a estudar muito na área. Fiz vários cursos de crítica, de cinema, séries. E curso de roteiro. Quero fazer vários cursos em 2020. Continuar estudando muito. Eu sempre estudei muito. Porque eu acho que conhecimento nunca é demais. E sempre dá para a gente se aprimorar na nossa área. E é isso. Continuar nisso. E a gente criar uma realidade bacana. E os não, a gente ainda vai levar muitos na vida. A gente releva. Eu relevo. E não tem problema de levar não. Mas muita gente fala. Nossa, que sorte que você tem. Sim. Eu sei que eu tenho sorte. Eu tive sorte em muitos aspectos. Fui privilegiada em muitos aspectos. Tive oportunidades maravilhosas. Mas a gente sabe que, para agarrar sorte, a gente tem que ter competência. Porque não adiantava nada. Eu ter um programa e eu não saber falar sobre o assunto. Do que trata o programa. Então, você tem que ter competência para falar a respeito do seu objeto. Exatamente. Aliás, eu queria reiterar e sublinhar para vocês, públicos variados de nós quatro, quem vocês têm mais convivência aí, que nós somos, eu acredito, confio e sei, altamente gabaritadas para o que nós estamos fazendo. Tanto a Vivi, que daqui a pouco ela vai falar, dá um pitaquinho do que ela fala, quanto a Jéssica, a Karina e eu, obviamente, que sei o que eu falo. Quem começa? Falar sobre si um pouquinho do que faz. Porque vocês vão angariar público meu, vão angariar público de vocês. A Jéssica falou já dos seus projetos? Projetos não. Ela não falou ainda do meu. Só um pedacinho. Eu achei interessante o que significa sorte para você. Uma vez eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que fala que sorte é aumentar a sua probabilidade. Então, o quanto mais você aumenta a sua probabilidade, isso faz com que você tenha sorte. Porque assim, ninguém bate na sua porta. Tem muitos colegas de profissão que falam assim, Jéssica, você tem sorte? Não, imagina, ninguém viu. Todo mundo vê o que vai ser. Vê as conquistas, mas não vê o quanto você rala, os bastidores. Não vê você saindo três horas da manhã da cidade, não vê você fazendo uma especialização fora, não vê você fazendo uma série de coisas para eu estar aqui onde eu estou hoje. Fale sobre sexo, Jéssica. Sim, falarei sobre sexo. Quero saber como o sexo começou na minha vida. Mas, com relação aos projetos, voltando um pouquinho, é isso. É agora que eu estou entrando mesmo nesse mundo da mídia. Vocês já estão lá no luz-luz. A Vivi já fez um convite também para participar. Eu acho super legal. Porque ser psicóloga clínica é um trabalho muito solitário. Porque tem o processo da ética e tudo mais. Você compartilha algumas coisas com o supervisor. Mas, assim, você não divide. Então, para que ter tanto conhecimento? Não tem ninguém com essa área de especialidade na sexualidade interior. E por que não dividir isso um pouquinho? Eu recebi excelentes convites e, a partir disso, estou aqui. Então, acredito que 2020 será um ano que eu só darei continuidade a isso que estou fazendo. E viajarei, que é uma coisa que eu gosto muito. Agora, estou também entrando num projeto com uma loja, que minha mãe adora roupa. Estou entrando nesse projeto com ela e continuar fazendo o que eu mais amo, que é clínica. Mas, falaremos, então, o que que... Posso começar? Pode. Ai, ai, ai. Eu estava na faculdade e eu recebi uma visita, uma palestrante, e que ela falava de sexo de uma forma tão simples, tão ética, que foi amor à primeira vista. E, a partir disso, eu comecei a me interar. Já fiz curso de atualização no último ano da faculdade. Já iniciei uma especialização, depois já fui para outra especialização. Depois já fiz um aprimoramento, porque é legal. As pessoas têm muito preconceito para falar de sexo. E a primeira vez que eu falei assim, realmente, eu posso falar de sexo? É quando eu estava numa penitenciária, dando uma palestra para 300 presos, falando sobre sexo, e eu não me senti constrangida em nenhum momento. Porque ali tinham perguntas básicas que, às vezes, você pode responder por conta do seu conhecimento e outro que está ali, ele não sabe. Então, esse processo de você partilhar, isso que é o legal da psicologia, você pode ir para várias abordagens. Então, eu comecei como uma psicóloga social e a sexualidade estava ali também. É porque você fala de uma maneira muito fácil, gente. Sigam a Jéssica. Quer dizer, os meus estão no piso, né? Porque ela fala de uma maneira que, às vezes, eu fico envergonhada. Eu sei que vocês, em casa, podem fazê-lo, mas falar de uma maneira tão suave, blush. A Jéssica fala sobre sexo blush, né? Tudo suavezinho, né? E é muito difícil para alguns fazê-lo, não é assim? Sim, é porque a sexualidade, ela permeia a nossa vida, né, Camila? Nós nascemos através de um ato sexual. E por que tem tanto esse processo de tabu? E daí, nessa instituição, eu trabalhava com meninas abusadas. Então, o sexo já estava ali. Então, a minha especialização já foi útil ali para eu entender que aquele corpo daquela menina foi abusada. Então, esse processo de sexualidade, que ainda existe muito preconceito, a educação sexual para as crianças não é ensinar a criança a fazer sexo. É ensinar essa criança a se proteger. Quando você fala que esse corpo é seu e é inviolável, ninguém pode tocar, daí você ensina essa criança que ninguém pode sem o meu consentimento. Então, a educação sexual vem por isso. Então, assim, daí eu tive a oportunidade também de... Daí, na clínica, ficou chamando minha atenção, chamando, eu precisei. Eu falo que eu saí dessa instituição, assim, chorando, literalmente. Eu passei o portão, eu chorei, porque assim, eu fiquei três anos lá. E eu sempre falo, eu aprendi muito mais na instituição com as meninas do que necessariamente eu ensinei alguma coisa. Mas eu fui buscar também, Karina, que é esse processo de sorte que você estava falando. Eu fui lá. Música. Eu... Imagina, pode ir. Senão eu fico falando, assim. É porque eu gosto tanto do que eu falo. E você, Karina, já entrou sexo na sua vida de alguma forma, principalmente através dos vídeos, dos filmes e tudo mais? É muito engraçado o sexo no cinema, porque há 20 anos atrás, a gente tinha filmes, por exemplo, Nove e Meia Semanas de Amor, que, nossa, foi um buchicho. Foi um buchicho. E não tem nada explícito, absolutamente nada explícito. Mas era um buchicho. Super sensual o sexo. E naquela época, era como se fosse uma pornografia. E hoje, dá para passar na sessão da tarde. Então, a coisa mudou muito. Amor selvagem, né? Tem muitos dos tipos. Era Amor selvagem? Tinha também. Oquídea selvagem. Mas o Nove Semanas e Meia... É um clássico. Um clássico. E que não mostra nada, nem o peitinho, nem nada. Mas isso que eu acho fantástico. Porque não é um filme pornográfico. Mas na época... Ele só estimula. Ele só manda você. É. Eu acho que insinuar é mais sexo do que mostrar. Sim, não tem um programa mesmo entre nós que eu falo sobre pornografia e como a pornografia está estragando mesmo a saúde sexual de muitas pessoas. Porque lá tem o melhor corpo, lá tem a melhor posição, lá fica 50 horas transando. E é tudo super falso. Sim, é tudo montado. É tudo montado, é tudo montado. Não é realidade. Então daí vem esses jovens que vão para a atividade sexual querendo ter aquela performance e esquece. Chega no consultório com ejaculação precoce, com disfunção erétil. Estou falando que ela fala de uma maneira tão assim, sutil, banal. E você, Vivi, como começou a sua profissão? O que fez com que você levasse, que caminhos você tomou para chegar até a nutrição? A nutrição transformou a minha vida. Então, quando a gente fala com muito amor de alguma coisa, é porque aquilo já te tocou muito profundamente também. Eu queria ser independente. Por isso, os meus irmãos foram fazer faculdade e eu fui fazer curso de comissária de bordo. Eu tinha feito intercâmbio, falava inglês, tudo. Daí eu fui ser almoça e que legal que a nutrição entrou na minha vida no momento exato. Eu pensei assim, meus irmãos são formados, eu tenho que me formar em alguma coisa. Então, eu tenho um histórico de muita dieta, eu tenho um histórico, inclusive, de transtorno alimentar e essa busca em entender o que estava acontecendo comigo, eu fui fazer nutrição. Mas não pensava em ser nutricionista, eu queria ter uma faculdade. E coincidiu que a Varig, ela quebrou e a Varig mandou a gente embora. Eu achava que eu ia me aposentar lá e eu já tinha meu filhinho. Então, eu falei assim... E eu já percebi, eu saí da Varig e fui para a TAM, mas eu percebi que eu sofria muito ficar longe do Gabriel, do meu filho. Então, eu falei, agora vai ser o momento de eu ir para essa minha nova profissão, que, aliás, me curou lá do meu transtorno, daquela briga com balança, dos problemas que eu tinha de síndrome do ovário policístico, de pele, de efeito ioiô, tudo. Então, eu fui ser nutricionista. E foi assim que eu fui ficar perto do meu filho e eu me apaixonei pela nutrição. Eu não paro mais de estudar, de fazer cursos, porque eu realmente sou apaixonada. Transformou a minha vida. Sim, porque é isso que nós falamos do processo da libido, dessa energia. Onde você canaliza a sua energia? Hoje, você canaliza para a nutrição, ela canaliza para o cinema, a Camila, para o processo de autocuidado, que é essencial. Quantas mulheres são privilegiadas de ter você e você desenvolver esse cuidado? É, isso eu acho que é fantástico, porque muitas pessoas que chegam até mim falam, Camila, eu estava com um pai com um câncer terminal no hospital e eu encontrei você no hospital. E aí, continuaram me seguindo, porque isso deu um alívio, um bálsamo para a vida delas de alguma maneira, que eu agradeço demais, não sei como, amores meus. Mas outras, Camila estava... Gente, juro, eu tenho uma pessoa que falou, Camila, eu estava procurando no YouTube uma forma de dar cabo na minha vida, de me matar. E aí, o YouTube me mandou você e eu comecei a rir pela primeira vez depois de cinco anos. Gente, eu choro, eu choro, eu choro. Então, eu acho que o meu maior embelezador que vocês pedem para falar sobre ácido hialurônico, vitamina C, são vocês que passam tantas coisas belas e tanta energia. Para eu continuar cansada ou não, eu falo, não, vamos fazer vídeo. Sim, porque de alguma forma você contribui. E é belíssimo, porque cada uma aqui contribui de alguma forma para o cuidado e bem-estar do outro. Com certeza, eu acho que o resumo de tudo é que nós somos pessoas com paixões. E paixão é o motor da vida, é o colorido. Se você não tem uma paixão... Enfim, eu tenho várias paixões, além do cinema. Mas eu não entendo como uma pessoa pode viver sem ter uma paixão. E esse compartilhar, compartilhar. E é o mais bacana, porque não tem preço isso que a Camila está falando. É o que a Camila falou, é o combustível. Preço. É isso que faz a gente que nós somos mulheres, temos casa, temos que estar bonitas, cuidar dos filhos. São mil e uma atividades, mas esse carinho, essa troca, essas mensagens carinhosas, isso é o nosso combustível. Mas você falou, compartilhar. O que você tem seu, você tem que doar para o próximo, passar adiante, fazer... Nós não somos um lago, nós somos riacho, nós somos represa. Tem que passar para o próximo, entendeu, gente? Nunca estagnar. Lago estagnado é água, utrefata e mal cheirosa. Passe tudo o que você tem para o seu próximo, né? Com certeza. É o grande retorno que a gente tem desse trabalho de fazer vídeo, de apresentar programas. Esse carinho do público não tem preço. Então, Camila, achei muito interessante essa fala, porque tem uma frase que eu gosto demais, que fala assim, do que vale minha vida se não for para ajudar outras vidas? Então, cada um aqui ajuda de uma forma. Eu acredito que é isso que é importante, cada um contribuir, porque fala assim, Ah, Jéssica, não, mas você sabe falar outra pessoa. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua especialidade. A partir do momento que você se encontra, eu falo que é um casamento perfeito, é muito difícil pessoas se encontrarem numa profissão e falarem, Nossa, realmente, por mais que você esteja cansada, vamos lá, vou levantar. E no meio você até esquece que você estava triste, deprimida por algum motivo. E assim, do que vale nossas vidas se não for realmente para ajudar outras vidas? Que delícia esse compartilhar. A gente vai encerrar, então, aqui esse bloco e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso encerramento. As quatro, no Divã, está de volta para o último bloco e agora a gente vai mandar um recadinho para vocês. Eu quero desejar a todos um 2020 cheio de saúde, muitas realizações, coragem, para a gente tirar aquele desejo, aquele medo que está lá escondidinho do papel. E eu quero que vocês estejam juntinhos com a Nutri, no Café com a Nutri, no ano que vem. A gente tem muita novidade por aí. Eu desejo que 2020 seja um ano que você tenha muitos sonhos. Eu costumo falar que sonhos são como se fossem balões de gazélio. Ninguém é triste segurando um balão de gazélio. E eles são leves. Você pode segurar ele por um tempo e, na hora que não fizer mais sentido, você deixa ele voar. Mas os sonhos são combustíveis para a alma. Então, assim, que 2020 seja de muitos sonhos, muitas realizações, muito amor, muito sexo. E tudo que há de melhor que 2020 possa nos surpreender de forma positiva. Camila, agora. Eu desejo para vocês, meus amores, que se renovem as esperanças, que se deem mais abraços, beijos não dados, olhos nos olhos. Eu sou tão emotiva para essas coisas, gente. Vocês não acreditam? Eu sou muito emotiva. Então, eu desejo para vocês o que há de melhor. Muitas orações, muitas mãos nas mãos, muito toque humano. Enfim, eu desejo para vocês tudo o que eu desejo para os meus. Que Deus os abençoe infinitamente. Ah, posso acrescentar uma coisinha? E que o ano que vem nós estejamos aqui de novo para as quatro no Divãs, porque esse aqui é um especial, mas isso aqui pode ser um sonho também, pode ser um projeto para nós no ano que vem. E cada dois meses a gente fala sobre nutrição, sexo e cinema. Que coisa melhor? E a gente pode gravar com certeza. E passando creme. A gente fala sobre tudo isso. Sobre sexo, cinema, nutrição, passando creme. Assunto não falta. Assunto não falta. Rotina coreana. A gente vai às quatro no espelho fazendo a sua rotina coreana, os dez passos. Conversando sobre os melhores filmes, a dieta do momento. E com a posição, popularismo, claro que sim, tão banal. Tão normal, né? É polidance. Olha que legal, bacana. Meus queridos, eu desejo que 2020 seja cheio de recomeços. Não desista, vá atrás das suas paixões. Muito amor e muita saúde para ir atrás de tudo isso. E fiquem ligados aqui que as quatro no Divãs estará de volta com assuntos variados. Mane sugestões aqui para a gente. Exato. E, na verdade, no arroba do Vale TV. Sigam Camila. Qual que é esse Instagram, Camila? Underline Camila Cleo. Sigam lá, gente. Quem não seguir... Quem não seguir, juro por Deus, vai cair o dedo. Sim. Vivi. Onde pode encontrar vocês, mandarem dúvidas e perguntas? Tem no Instagram. É arroba Viviane com dois N's. Quem não seguir engorda cinco quilos. Engorda, você vai engordar dez quilos em 2020. Então, é Viviane Benini, tá? E eu também tenho o canal do YouTube, que é Viviane Benini Nutricionista. Quem não te seguir, Jéssica, o que vai acontecer? Ai, não posso falar. Porque vai que apareça lá no consultório uma pessoa que não tem ereção, né, Camila? Fica a dica, né? Sim. Arroba psicóloga Jéssica Faria. Toda sexta-feira, no Entre Nós, também as pessoas podem me encontrar. O que acontece? Quem não te seguir, Karina? Ficará sem críticas excelentes de cinema. Tem censura aqui. Fala o seu, Amoria. Olha, gente, o meu Instagram é Cine Massuji. Karina Massuji, eu estou em todas as redes sociais. Todo dia tem post, novidades da Netflix, da Telecine, de tudo quanto é lugar. E agora começa a temporada de premiações, que é um fervo total. Farei agora, dia 30, a retrospectiva do ano, na Rádio Jovem Pan, no programa Papo Reto. A gente vai comentar tudo o que rolou aqui em 2019 e o que esperar para 2020. Uma candinha do cinema, gente, essa Karina. Muita coisa, gente. Eu não dou conta de tudo, mas a gente tenta dar uma peneirada. Não, o mais legal é que, assim, Karina, qual que é o filme bom para o final de semana, né? Exatamente. Gente, se eu ganhasse um real. Netflix, né? Já dar dica, eu estava melhorando. Sim. Eu acho que... Eu indico... Agora você quer que eu dê a dica? Não, não, é aquilo. Agora já? Não, é aquilo que eu dê a dica. Eu, geralmente, eu dou a dica conforme a pessoa. Você tem que usar de sensibilidade. Eu não vou falar um filme que eu amo, eu sei que você, Jéssica, vai detestar. Sim. Cada pessoa gosta de um gênero, né? Não, eu acho fantástico, porque, assim, Karina, qual que é o filme que você pode me indicar para o final de semana? Vivi, me passa uma dieta. É isso que acontece. É esse processo de amizade. Estamos nessa seara aí. As pessoas falam para mim, Camila, eu tenho uma pele XYZ, me passe um cuidado. Se me desse um real, por cada uma que pedem. Só que é o dermatologista que tem que fazê-lo. Eu não sei, eu preciso sentir sua pele. A Vivi é a mesma coisa. Me passe uma dieta. A Jéssica, me passe bem-estar sexual. Quando começa a falar... Eu nem falo, sim. Quando começa a falar... Eu falo, sou psicóloga. Então, daí eu falo assim... A pessoa não quer pagar a sessão. Não, daí eu falo assim, qual que é o seu signo? Eu falo assim, qual que é o seu signo? Porque eu já corto lá, porque psicologia é ciência, não vou falar de signo. E eu, na verdade, não entendo nada de signo também, Vivi. Então, na verdade, fica mais ou menos assim. Falar, não, então eu estou com um problema assim, assim, assim. Ah, então, que filme que nós temos hoje, sabe? Porque é muito complicado. Porque isso desgasta. Desgasta, gente. Desgasta emocionalmente todos nós. Não, mas é por isso que quando vocês precisarem de dicas de pompoara, com todo prazer, darei para vocês. Para nós quatro, não para vocês aí de casa. Não tem que vir. Olha aí uma para outra. Não, assistam entre nós. Entre nós, muitas dicas. Sim. Não, mas de tanto pedirem dieta, eu gravei vários vídeos também falando como que faz a dieta do jejum intermitente, da dieta cetogênica, low carb. Que é porque daí eu falo, vai lá no meu canal, tem a dieta. A Céssia que está lá no meu canal. Sim, e o papo está tão gostoso, mas infelizmente vamos ter que encerrar. Enfim, nós somos extremamente generosas em oferecer o nosso melhor para vocês aí de casa. Mas vocês têm que ser generosos conosco também. Não dá para nós falarmos para um universo grande, cada uma que tem um universo grande de pessoas, individualizar. Tudo é muito singular, tudo é muito suigênito. Perfeito. Então, clica o seu dedinho em cada um dos perfis aqui, no like para o nosso vídeo, tá bom? E nós estaremos sempre com vocês. Beijo para vocês, meu povo. É isso aí, gente. Até o próximo. Beijo, sim. Até mais. Tchau. Oferecimento Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel.